e como vai amigos tudo bem é isso aí junqueira falando de novo com vocês aqui da minha chácara hoje a gente vai plantar uma muda aqui que veio da embrapa tá é uma muda que de alguns conhecidos meu meus aí que eu falei pô me arruma uma muda de pêssego mas eu não queria um pêssego comum queria o pêssego fascínio tá então conversando com eles aí eles me arrumaram essa muda então vamos lá vamos plantar pêssego fascínio vamos lá é isso aí ó a mudinha aqui ó é uma música de um pêssego chama pêssego fascínio e a gente vai plantar ela a cova já tá pronta essa cova que já faz mais de um mês que eu enchi ela de substratos de vários compostos orgânicos que aí que a gente sempre joga e a gente vai jogar a mudinha aí beleza eu trouxe um calcário também um adubo ali 4 14 8 que a plantio e essa terrinha que eu gosto de sempre plantar aqui ó terrinha bem fofo bastante substrato tem um de minhoca já tem calcário saquinho não em ela tem calcário ela já tava bem pra tem até minhoca minhoquinha aí ó aí tá vendo então já vem um 11 a gente mesmo faz aqui na chácara e já vem com minhoca outra aqui ó é as minhoquinha tá aí ó beleza então vamos plantar agora tirar a mudinha aqui desse essa canequinha aqui e vou colocar lá no centro da cova bem ao fundo a gente jogou adubo 4 14 8 a gente vai jogar um pouquinho de terra pra pra tampar esse adubo a raiz não pegar direto nele a intenção é que a raiz esse adubo vai vai misturando aí com o tempo até a raiz chegar nele já tá bem misturado na terra vamos colocar a muda então em já colocamos a muda aí no centro da da cova e agora a gente só vai vai preencher aí com a com essa terra aqui aí tá vendo aí ó tá plantado certinho que a gente vai fazer agora ó jogar um calcário em volta ó pra acertar o ph da terra e depois a gente vai jogar esse se triturado aqui ó vendo e para manter a umidade no solo aí e aí gente ó vamos jogar esse triturado em cima aí da terra porque para manter a terra sempre muito protegido do sol tá fazer então uma camada aí e aí ó prontinho pêssego fascínio plantado aí se inscrevam curta de sua opinião valeu e aí e aí